E aconteceu o primeiro Arraiavite aqui na Casa Floresta em Tremembé e o Vale Shop veio conferir tudo de pertinho. Marcela, a revista Vite sempre proporcionando os melhores eventos aqui na região. E agora com Arraiavite. Obrigada pelo elogio. Sim, a gente trabalha para isso. A gente sempre tenta fazer o melhor, se dedicar por causa dos nossos clientes, dos nossos amigos. Estivemos aqui, mais uma parceria com a Casa Floresta, que é um espaço lindo. E essa noite está assim, maravilhosa. A gente já tem feito algumas parcerias com a Marcela, mas esse é o primeiro evento Arraiavite. E o ambiente todo propício para a gente organizar um evento desse, com um público maravilhoso desse, com uma estrutura dessa. Então a gente está muito feliz por mais essa realização aqui no Casa Floresta. Ai, a gente está apaixonado. A gente fez o primeiro Carnavite com elas esse ano aqui e a gente ficou encantado, né? Elas são excelentes em produção de evento, tudo o que elas fazem com o maior capricho. Então a gente tinha certeza que ia vir uma decoração incrível também, muito colorida, muito aconchegante ao mesmo tempo. Que eu acho que é o que a festa junina pede, porque é um aconchego também, né? E agora com o Correio Elegante. Eu vou lançar um Correio Elegante para ela, viu? Então vai, é assim, ó. Para você, meu coração, pula que nem pipoca na panela. Fico vergonhada assim, moço. A gente é um orgulho, né? A nossa empresa está patrocinando o Arraiavite. A revista que está aqui no Vale do Paraíba, que tem uma credibilidade excelente. E a Ideali acabou trazendo a Barraca do Beijo aqui para a festa do Arraiavite, que está fazendo o maior sucesso. Cara, está muito legal, super divertido, música boa, ambiente legal pra caramba. Aliás, esse ambiente é sensacional, né? Parabéns para os envolvidos. Parabéns para a Marcela, Davi, que sempre faz eventos muito animados. Não tem nem o que falar dessa festa, né, gente? É sempre muito sucesso. A gente adora. Marcela, ó, é você que tem o nosso coração, viu? A gente gosta muito, é muito capricho, pensa em cada detalhe. Parabéns, é sucesso sempre. E, gente, o que vocês estão achando do Arraiavite? A comida está muito boa. Está bom por demais, só a gente bonita aqui. E vocês estão lindos, hein? Sempre lindo. A gente é sempre lindo. Fica o mais bonito possível, né? Igual o pessoal, que parece que todo mundo saiu do shopping até. Exato.